Essa agora, programa Patrícia Marta, entre amigos, música, entrevista, bate-papo, descontração E a palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Olá, começa agora mais um programa, Patrícia Marta, entre amigos, seja muito bem-vindo Você que está aí do outro lado da telinha, já nos assistindo, esperando este momento tão bacana Todos os sábados, a partir das duas da tarde, nós já temos este encontro marcado Para levar até você o amor de Deus, a palavra do Senhor, que é o intuito do nosso programa Você, de qualquer parte do Brasil e do mundo, já pode interagir com a gente através do 011-998029198 Esse é o WhatsApp, tá certo? Depois que a gente tem ali as redes sociais, o WhatsApp, ficou bem mais fácil interagir com você E a gente, essa semana, tem recebido tantas mensagens de carinho O pessoal falando, ó, estamos ligadinho Então, você que está ligado, vai mandando o alô Porque, ó, me ajuda a lembrar, né? É muitos nomes e a gente não quer deixar ninguém de fora Então, aproveite Hoje o nosso programa está imperdível Hoje nós vamos ter aqui o lançamento de um grupo, uma banda abençoada Que é o nosso querido Tiago Viana e também a banda Ierud Ministério abençoado Que louvores, gente, vocês não podem perder Já vai compartilhando com seus amigos Falem, olha, sintonize aí, coloque www.tvcinec.com.br Porque Patrícia Marta Entre Amigos começou E, como sempre, vamos começar cantando uma música bonita pra você E, como sempre, vamos começar a ver Entrego a minha vida a Ti, Senhor Ofereço um sacrifício de louvor Te exaltar, te engrandecer Me prostrar aos Teus pés Guardar a Tua palavra em meu coração Entrego a minha vida a Ti, Senhor Ofereço um sacrifício de louvor Te exaltar, te engrandecer Me prostrar aos Teus pés Guardar a Tua palavra em meu coração Purifica-me Purifica-me Lava-me, Senhor Esplandece em mim A luz da Tua glória Renova-me Restaura-me, Senhor Quero ser igual a Ti Merecer a Tua vitória Sonda-me Renova-me, Senhor Entrego a minha vida a Ti, Senhor Ofereço um sacrifício de louvor Te exaltar, te exaltar, te engrandecer Me prostrar aos Teus pés Guardar a Tua palavra em meu coração Purifica-me Lava-me, Senhor Resplandece em mim A luz da Tua glória Renova-me Restaura-me, Senhor Quero ser igual a Ti Merecer a Tua vitória Sonda-me, Senhor Sonda-me Renova-me, Senhor Purifica-me Lava-me, Senhor Resplandece em mim A luz da Tua glória Renova-me, Senhor Quero ser igual a Ti Merecer a Tua vitória Sonda-me Renova-me, Senhor É isso aí, restaura-me Que o Senhor possa restaurar a sua vida neste momento Você que está aí do outro lado Receba o Senhor Jesus na Tua casa hoje Porque Ele quer mudar a Tua vida Jesus te ama, viu meu amigo Você que está aí Que ainda não aceitou Jesus Hoje é sábado E você tem a oportunidade De estar indo numa igreja próximo da Tua casa E ouvir o Senhor Jesus falar no Teu coração Quantas coisas Ele tem pra fazer por você Porque Ele nos ama E Ele quer realizar grandes coisas Nas nossas vidas Então, abra o teu coração neste dia E deixe Ele fazer parte da Tua vida Da Tua história, tá certo? Gente, o programa só está começando Já cantamos aqui pra você Este louvor Que está no meu CD Tempo de Conquista Que tem sido uma bênção Onde nós estamos indo cantar Pessoas têm testemunhado Você viu? Semana passada estivemos aqui Com a cantora Tiara Lopes Contando o testemunho Neste CD Teve uma música que ela regravou Ele é capaz E ministrando sobre a vida De uma pessoa lá na igreja A pessoa foi curada Então, isso É um prazeroso De ver a obra de Deus Ver os milagres acontecendo Então, deixe o Senhor Fazer o milagre na tua vida No dia de hoje E você vai ver A partir deste momento Nada mais será igual Aceite o Senhor Jesus na tua vida Com certeza Vai ser bênção pura E hoje o nosso programa Como eu falei Está imperdível Você já viu aqui Banda ao vivo Vai cantar aqui hoje É Então, já se prepare Vai divulgando aí Porque hoje o programa promete Nós vamos agora Para a nossa sala de entrevista Porque o Tiago Viana Já está esperando a gente E é com muito prazer Tiago Cadê? Pode pegar o microfone aí Tiago Fique à vontade Tenho aqui Atrás de você Tem? Opa Então, espera aí A produção já está trazendo Ligadinho? Tudo bom, Tiago? Tudo bem, graças a Deus Está certo O programa é ao vivo O povo já sabe, né Tiago? A gente, ó Fique tranquilo Hoje é uma tarde abençoada Que o Senhor escolheu Para estarmos aqui Falando do ministério de vocês Que eu sei que está sendo uma bênção Queria que você aí Pode mandar um boa tarde O pessoal que está aí em casa Fique à vontade Boa tarde a todos os amigos Que estão nos assistindo nesse momento Aqueles que curtem a nossa música Aqueles que estão nos conhecendo nessa tarde Que Deus venha te abençoar E falar grandemente contigo nessa tarde Amém Tiago Viana Quanto tempo vocês já estão aí cantando Que você é o grupo Você canta juntamente com o grupo Como é que surgiu essa parceria Tão abençoada na vida de vocês? Então Estamos com o ministério Vai fazer cinco anos agora E Anteriormente eu já cantava E um certo dia Eu estava numa Estava orando ao Senhor Pedindo Uma direção Como poder estar fazendo o ministério E eu fui cantar na igreja E eu conheci o Daniel E conheci o Henrique Que é o nosso guitarrista também Eu comecei a conversar com eles E dessa amizade Começou a surgir o ministério de Louvorei Ruth Aí que nós começamos a trabalhar junto E fazer a obra de Deus Que legal Então assim Todos são Não são todos da mesma igreja Não Cada um tem o seu ministério E se uniram Para adorar o Senhor Jesus Sim Cinco anos cantando Daqui a pouquinho A gente vai apresentar outro pessoal Aqui está o Pode Cumprimentar o pessoal Daniel Fica à vontade Boa tarde Meu nome é Daniel Boa tarde a todos Tá certo Daniel faz o que na banda? Canta Eu sou contrabaxista Contrabaxista Que legal Daqui a pouquinho vai estar ali Adorando a Deus também Tocando E vai ser benção pura Este CD que está com você O título é Me ama Capa bonita Está aqui abençoada Me ama como sou Que legal Como foi a escolha do tema deste CD? Então Sempre quando nós vamos compor A gente pede um direcionamento a Deus E em uma dessas composições Essa composição foi feita junto com meu pai Pastor Almiro E comecei a compor esse louvor E Deus foi falando comigo Porque às vezes As pessoas Até que estão nos assistindo Nesse momento Podem achar que Não tem mais solução Não tem mais saída Mas o mais lindo Da palavra do Senhor É que Deus Acima de tudo Ele nos ama Como nós somos É verdade Diferentemente das pessoas No dia a dia Então A partir do momento Que você vê que Deus te ama Do jeito que você é Não tem mais dificuldade Que venha te atrapalhar Essa presença de Deus Que legal E aí ficou o tema Me ama como sou Este CD As composições são todas suas Que legal hein Só tem uma música que é regravação Que é a Vem com Josué Que nós fizemos uma nova roupagem Legal Se der tempo a gente vai ouvir aqui também Um pedacinho hoje Da Vem com Josué E aqui tem o que Preciso de ti Geração de adoradores Filho de Davi Toque em suas vestes Eu gosto de ler os temas Porque quando a gente lê A gente vê né Que já imagina Como é o louvor Eu também componho E é gratificante A gente receber este dom de Deus É verdade Porque vem assim As pessoas às vezes perguntam né Como que vem o louvor A gente às vezes não sabe nem explicar muito Porque de repente Você às vezes está Andando na rua Está em casa É e tá E de repente vem aquela Inspiração Vem o louvor A primeira coisa é pegar o celular É então Às vezes eu já tive momentos Que não deu nem pra pegar o celular E eu ficava cantando só o refrão Aí chegava em casa Eu já colocava no papel E já vinha o restante da música Já com a melodia Eu não sei se acontece dessa forma Com você Sim também Mas eu falo Deus Graças a Deus O Senhor nos presenteia Com letras abençoadas Porque tem que abençoar a vida do povo de Deus É verdade Então este CD Me ama como sou Tiago Viana Ministério de Louvor E é rude Não é isso? Sim E é rude Vem do que? Como foi a escolha deste nome? Então Nós já estávamos louvando E Às vezes nós íamos em algumas igrejas E eles falavam Ah é o pessoal Da sede O pessoal do sei de onde O pessoal E Minha esposa que Que deu a ideia desse nome E é rude Quer dizer aquele que louva ao Senhor Então tem tudo a ver com o que a gente gosta de fazer Louvar ao Senhor Muito bonito o tema O nome do grupo de vocês Eu acompanhei também o lançamento do clipe Que foi feito ali pelo Facebook Tiveram lá uma promoção Parabéns para os ganhadores E foi muito bacana Então que Deus abençoe vocês Que estão aí se empenhando A levar o amor de Deus Através dos louvores E o pessoal que está aí assistindo De qualquer parte Daqui a pouquinho Eles vão passar os contatos E você com certeza Vai poder levá-los aí na tua igreja A gente vai agora Para um breve intervalo E daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Banda e Errude Cantando para você Com Tiago Viana E vai ser benção pura Tá certo? Amém Vai mandando o seu alô Enquanto isso No 0 operadora 11 998029198 Ir a caravana para a Terra Santa Em dezembro de 2015 Tomando posse das promessas do eterno Você vai conhecer o Monte Carmelo O Mar da Galileia O Rio Jordão Jerusalém E muito mais Pagamento facilitado Para obter informações Ligue 0 operadora 11 4361 3900 Ou 0 operadora 11 992580262 Terceira caravana para a Terra Santa Realização Igreja Evangélica O Senhor Justiça Nossa Pastor Daniel Fiuza E Erexto Viagens e Turismo Com o cavá O Senhor justiça É isso aí, já voltamos ao vivo pra todo o Brasil, todo o país E eu quero mandar um alô, ó, a gente tá aqui, pessoal deixando os nomes Estão tudo assistindo, Fabiana Marques, Débora Gomes, também Carolina Rodrigues Cristiane Tavares, olha, um beijo no coração de vocês Natália, muita gente boa, né? Muita gente querida Léo, Deus abençoe sua vida, vocês que estão aí nos assistindo Mostrando, né, o carinho de todo sábado, nos assistindo Ajudando a divulgar o programa, tem sido uma bênção Você também que quer participar do nosso programa, é bem facinho Você vai mandar o seu e-mail para contato patriciamarta.gmail.com Contato patriciamarta.gmail.com E agora, a gente vai de música, é música bonita A gente vai ouvir agora Tiago Viana e o Ministério Ierud cantando pra gente Ministério Ierud Robert MC Eu quero ouvir, todo mundo vai Deus quer agradecer tudo o que fez pra mim Deus, seu filho numa cruz Como sofreu o meu Jesus Obrigado, meu Pai Esse amor eu vou valorizar A santidade eu vou buscar Contra o pecado e lutar E a palavra é anunciar Amor, tanto amor Que Jesus demonstrou Por Ele lutarei Só a Cristo servirei Amor, tanto amor Amor, tanto amor Amor, tanto amor Que Jesus demonstrou Por Ele lutarei Só a Cristo servirei Sou da geração de adorador De Deus que ama o Senhor Em seu nome Em seu nome vamos pro combate Venha dos gigantes com a verdade Amor, tanto amor Que Jesus demonstrou Por Ele lutarei Só a Cristo servirei Amor, tanto amor Que Jesus demonstrou Por Ele lutarei Só a Cristo servirei Amor, tanto amor Que Jesus demonstrou Por Ele lutarei Amor, tanto amor Que Jesus demonstrou Que Jesus demonstrou Que Jesus demonstrou Que Deus demonstrou Que o sangue na cruz Aponto pra minha situação Eu sempre vou valer a pena Te adorar Amar e servir Pois eu estava morto Sem tua vida Eu sorri Eu vou deducir A geração de adorador Eu entrego o dedico Meu ser inteiramente Ao seu louvor Sei que vai valer a pena Ser fila-te, oh rei Se te valer a pena, oh rei Pois sei que lá na glória Sei que lá na glória Passe a passe O verei e cantarei Santo e Santo Santo Digno Rezo em Jesus Santo 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 Digno Rezo em Jesus Oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh More belli online Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Glória a Deus Eita coisa boa, olha, já foi aqui Gente, que banda, hein? Que ministério abençoado Que linda a música, gente Gostei, hein? Como que é aí? Faz aí a capela, vocês, o coro É facinho Vai lá Até eu aprendi, tá vendo? Já posso ser contratada pra este beck, não posso? Que legal, gente, pessoal, aqui é uma bênção Olha aqui o CD Esse aqui já é meu, vou levar pra casa Essa música fica na cabeça Eu tava ouvindo lá no clipe, gostei Você que tá aí, ó, cante aí na tua igreja No seu ministério, né? O grupo de louvor É bênção pura, você pode já adquirir O CD já em todas as lojas Você, lojista que não tem, ligue Daqui a pouquinho o Tiago vai passar os telefones Pra vocês, tá certo? Pra você poder convidar, poder levar Este CD abençoado aí pra tua loja Pros seus clientes adquirir Olha só, Tiago, eu queria que você apresentasse o pessoal aqui da banda Primeiramente As meninas, né? Que estão aí A Vanessa Viana, minha esposa Linda, Deus abençoe Canta contra alto Aline Ramos Também canta contra alto E a Paula Moreno, que é a nossa soprano Amém, Deus abençoe E a Aili? Daniel, que vocês já conheceram Que é nosso baixista Danilo Danilo, nosso baterista Rick Ramos Nosso guitarrista E o Marcos Doneto Nosso tecladista Legal E olha só Não parou por aqui não Agora vocês vão cantar mais pra gente Daqui a pouquinho a gente vai bater mais papo Tá certo? Então mais Ministério Yehud cantando pra você Com Tiago Viana Me ama como eu sou Sabe é que o senhor te ama E o senhor te ama Senhor, quanto tempo desperdicei Da Tua casa me afastei e gastei As riquezas que me deu Pequei e o senhor entristeci Agora estou aqui a pensar Sem Tua casa me aceitas Mas quando penso no sacrifício Que fez por mim Na rua de cruz Me levanto com fé Pois sei que sempre me amou Me levanta, tira-me do pó Me abraça com braços de amor Me ama como eu sou Me restaura, sara as feridas Me lava, dá-me vestes limpas Me ama como eu sou Me ama como eu sou Todo universo a Ti se prostra Mesmo com toda a Sua glória se importa E me queres bem E me queres bem Me levanta, tira-me do pó Me levanta, tira-me do pó Me abraça com braços de amor Me levanta, tira-me do pó Me ama como eu sou Me restaura, tira-me do pó Me restaura, sara as feridas Me lava, dá-me vestes limpas Me ama como eu sou Me restaura, sara as feridas Me ama como eu sou Me ama como eu sou Me ama como eu sou Tu me ama como eu sou Me ama como eu sou É isso aí, olha só, Tiago Viana e Ministério Yehudi cantando bonito pra gente hoje Neste sábado abençoado, dia 14 de março de 2015 Eita, coisa boa, hein? Daqui a pouquinho eles vão cantar mais pra gente Hoje eles estão aqui no programa Patrícia e a Marta Entre Amigos Lançando este CD, mostrando pra você estes louvores abençoados Pra edificar a sua vida A gente, enquanto isso, vai a um breve intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você Livraria Evangélica Espaço do Cristão A mais completa do ABCD Você encontra bíblias pelo menor preço Todos os CDs lançamentos DVDs, camisetas Ternos, gravatas Lembrancinhas em geral E muito mais Sempre com o melhor atendimento A loja aceita todos os cartões de crédito Venha conhecer a Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123 Loja 19 Shopping em Floriate No centro de Diadema Informações Ligue 0 operadora 11 3416 3032 Acesse www.espaçodocristão.com.br É isso aí Já voltamos Ao vivo é uma correria só Uma hora de programa Passa rapidinho Pessoal daqui a pouquinho vai cantar mais pra gente Pessoal tá mandando lá os recados Tá uma benção o programa Você que está sendo abençoado aí do outro lado Olha Que Deus continue te abençoando Porque o programa de hoje Está especial demais Eu sei que os louvores que estão sendo cantados Está tocando o seu coração O meu coração está sendo tocado por Deus E eu creio que o seu também Agora eu quero te dar um recadinho rápido Você que está em casa Você que ainda não adquiriu a coleção dos CDs da cantora Patrícia Marta Hoje é o dia Então aproveite Aqui estão todos os CDs CD Ele é fiel O CD Coração Obediente Tá aqui O segundo CD Aí tem o terceiro trabalho E lógico né O novo lançamento Minha história Minha história que chegou pra abençoar a sua vida Tem canções aqui de minha autoria Em parceria com Mara Maravilha Tem também Amaro Batista Armando Filho E também música de Josué Teodoro É Jerusalém e Eu Aquela é a canção A primeira música que eu cantei Antes de ser assim uma cantora mesmo De ser desgravado Tive a oportunidade de cantar em um grande evento na época E foi a primeira canção Então eu tive o prazer neste novo trabalho de gravar esta música E não que Deus abençoe o compositor Josué Teodoro Que tem letras maravilhosas É abençoadas por Deus Então você que está aí adquira Através do 0 operadora 11 2228-9439 2228-9439 Entra lá no meu site Olha, tá novinho o site novo Todo dia estamos postando fotos novas Está muito legal www.patriciamarta.com.br Vai lá Mande seus recadinhos também Que vai estar no mural Com certeza do site E você vai poder adquirir os CDs Tá certo? E onde você pode adquirir também É nas livrarias evangélicas Você que está em Diadema Tem uma dica especial A livraria Espaço do Cristão A Espaço do Cristão Fica na Avenida Antônio Piranga 123 Loja 1920 Você vai lá O Marcos está lá com toda a equipe Para te atender Com muito carinho Tá certo? E você que for lá Você vai adquirir um cupom E está tendo um sorteio Sabe de que? Em maio De 200 reais em prêmios É isso mesmo Basta só você pegar o cupom Você vai preencher Deixar lá na urna Na loja E você vai poder estar concorrendo 200 reais em prêmios E comprar o que quiser Com este valor Olha só Que especial Você quer uma bíblia nova Que eu quero CDs Eu quero a coleção De tal cantor É a oportunidade Vai lá Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123 Loja 19 E também Claro Na loja Ebenezer Lá no centro De São Paulo Rua Conde de Sarzedas Número 200 O pessoal está lá Para te atender Com todo carinho Tá certo? E agora A gente vai lá Para a sala de bate-papo Conversar mais um pouquinho Com o Tiago Viana E saber quem é mais Que está lá na sala de entrevista Então vem comigo Daqui a pouquinho Eles vão cantar mais Tiago Viana Que coisa linda Que louvores abençoados Glória a Deus Fiquei muito feliz De receber vocês aqui hoje Agora está o Rick Aqui sentado Participando também Da entrevista E eu queria que você Falasse um pouquinho Para a gente As experiências Que vocês têm tido É algo que o senhor Já fez através Dos louvores de vocês Fique à vontade Pode falar Glória a Deus Nós temos Trabalhado bastante Nesse tempo E é muito bom Você ver a confirmação Do senhor Naquilo que você está fazendo E a cada dia que passa Tem se confirmado mais O que Deus prometeu Para a gente Então o senhor É aquele pai amigo Que ele Às vezes quando você está Desanimado Ele vai lá De novo Ele vai Reconfirma A promessa Uma coisa linda Com esse louvor Que nós louvamos Agora mesmo Como eu sou Uma vez nós fomos Cantá-lo E no meio do louvor Uma pessoa veio para frente E se prostou aos pés do senhor Sem precisar fazer a pena Sem nada Então isso é gratificante demais É muito maravilhoso A mensagem cantada Já atingiu o coração Ali na hora Isso é o que a gente Fica feliz na hora É verdade Porque assim O ministério Não é fácil Ter um ministério de louvor A gente sabe que requer muito Por quê? Exige o jejum A oração Aí vem lutas Tem momentos que Sabe? Que as pessoas Querem até desanimar Porque acham Meu Deus Não vai dar certo Mas é assim mesmo A gente sabe que um dia É luta O outro dia é vitória E Deus vai abençoando Então com vocês Não vai ser diferente Não tem jeito Mas o importante É estar nos pés do senhor Se o senhor prometeu Ele é fiel Para cumprir E já está aí O CD prontinho Só chegando Nas mãos das pessoas Que precisam Ser atingidas Para ouvir cada louvor Esses dois louvores de hoje Eu já amei Tocou meu coração E eu creio Que as pessoas Que estão conhecendo hoje O trabalho de vocês Foram tocados Que eles possam adquirir Você vai dizer Olha Patrícia Eu vou adquirir Mas não compre um só não Compre dois Sabe por quê? Você vai pegar um para você E vai evangelizar Deu para uma pessoa Que não é evangélica Quantas pessoas Já fizeram isso Com meu CD Sabia? Então eu falei Meu Deus Às vezes a pessoa fala Olha Eu não posso Ir fazer a missão lá fora Mas nós podemos fazer aqui Quantas pessoas Precisam ouvir a voz de Deus? Ao nosso redor mesmo Pertinho Às vezes um vizinho Está ali Nunca ouviu falar de Jesus Vai lá Fala Olha Tome para você o CD Do Ministério Yehud Aqui Tiago Viana Canta bonito Aí ele vai ler o tema Me ama como eu sou É forte Essa palavra é muito forte Porque muitas pessoas pensam Ah eu não estou valendo nada Eu não mereço nada Sempre se diminuindo E às vezes através de uma mensagem dessa A pessoa se levanta Ergue a cabeça E Deus vai Dando forças para prosseguir E vocês são da igreja Fale o nome da igreja aí pro pessoal A de Taboão Assembleia de Deus do Taboão Pastor presidente Pastor Genício Severo dos Santos Tá certo Um abraço Um abraço Pastor Uma benção A missionária Marlene É um amor de pessoa Sempre que eu estive ali Fui muito bem recebida E tem que voltar lá Eu falo Gente a gente começa a cantar em tantas igrejas Deus vai nos levando Mas a gente tem um amor muito grande É o pessoal Todos ali da Assembleia de Deus Tem muitos ministérios também Congregações Que tem também convidado pra cantar E todas nos recebem bem E eu creio que com vocês é assim Vocês estão fazendo todas as igrejas Já fizemos todas do campo Já são umas 100 igrejas Que legal E o campo do Taboão É um campo que acolhe as pessoas Amém Então quem não conhece ainda Vai lá na Assembleia de Deus do Taboão Isso Passa o endereço Sabe de qual? Avenida do Taboão 4.330 Então tá certo Gente Lá tem palavra de Deus pra sua vida Então você que tá aí pertinho Vai na igreja Deixe Deus falar no teu coração Pastor Todos os irmãos lá Vão receber você super bem E vai ser bênção pra sua vida Tiago Eu queria que você deixasse Site, contatos já Porque senão a gente acaba conversando Que a gente vai bater no papo E acaba esquecendo Então a gente não pode deixar De deixar esses contatos pro pessoal Nosso número de telefone 011-97249-2141 Site www.thiagovianaoficial.com.br E-mail mly.contato Arroba gmail.com É isso aí O Tiago tá que nem eu ali pensando Tá no falar besteira Porque às vezes é tanto nome Agora com tantas redes sociais A gente se perde Tem o WhatsApp também? Tem esse número 11-97249-2141 É o WhatsApp Então já manda o WhatsApp Você vai ter congresso na igreja E o Facebook também Convide Rick Boa tarde pra você Vamos ouvir a voz do Rick também O Rick toca guitarra Sou guitarrista do Ministério Tá certo Dá aula também Dá aula também de guitarra Legal Já deixa seu contato O pessoal que quiser aprender Que benção Deixa o seu telefone 9 Do WhatsApp também 97587-1713 Quem tiver afim de aprender Quiser desenvolver o seu ministério O dom que Deus te deu Que às vezes o pessoal do mundo É verdade O pessoal do carnaval Assim que termina o carnaval Eles já estão se preparando Pro ano que vem Então eles fazem sempre O do bom do melhor Pro inimigo Pro diabo E a gente às vezes da igreja A gente se conforma Com três, quatro notinhas Que a gente toca É verdade Então pra você que quer se aperfeiçoar Quer aperfeiçoar seu dom Ligue pra gente Entre em contato Que a gente vai estar trabalhando junto 97587-1713 Rick Ramos Ou também no Facebook Também Rick Ramos MLY Ou Rick Ramos O UFCL Nós estamos lá pra atender vocês Legal Então tá aí Vamos aprender a tocar Eu mesmo preciso aprender A tocar o violão Meu teclado tá lá em casa E a correria é tanta Mas a gente tem que O senhor já me deu o dom de compor Agora eu falo Agora eu tenho que aprender a tocar Pra ficar melhor ainda É verdade Então tá certo A gente vai a um breve intervalo E na próxima A gente já vai ouvir Mais Ministério Cantando pra você O Ministério Ierud Tá certo? Vamos ao comercial E a gente volta daqui a pouquinho Com muito mais pra você Cantora Patrícia Marta A voz que está conquistando o Brasil Canções que falam do amor de Deus Conheça os CDs da cantora Patrícia Marta CD Ele é Fiel Coração Obediente Tempo de Conquista E o novo lançamento Minha História Adquira já o seu nas lojas Através do 0 operadora 11 2228 9439 Acesse www.patriciamarta.com.br Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez É isso aí Você está participando sempre Das nossas programações aqui Ao vivo Quero mandar um beijo A Eduarda Que está aí Mandando um abraço também Para o pessoal Do Ministério Ierud Que está aqui Está mandado o seu alô Viu Eduarda Deus abençoe a sua vida E fique sempre aí Nos assistindo Todos os sábados Das duas Às três da tarde Tem sido uma benção Cristina Flávia Vocês também Um beijo no coração Você já mandou aqui O recadinho Para não esquecer os nomes Porque o pessoal Vai mandando E ao decorrer do programa A gente vai acessando As redes sociais E lendo os nomes Quero mandar um abraço Ao pastor Daniel Fiúza Também sua esposa Renata Fiúza Que tem sido uma benção Aqui na programação Breve eles vão voltar aqui também Ele esteve viajando de novo Lá para Israel Trouxe muitas novidades Então eles vão voltar aqui Para mostrar para a gente E essa caravana abençoada Aí no final do ano Não perca tempo gente Fica ligadinho no programa Pegue todos os contatos Você vai poder estar aí Realizando este sonho Neste ano de dezembro 2015 Finalzinho do ano Vai ser benção na sua vida E agora a gente vai ouvir Ministério Yehud Cantando mais para a gente Olha que coisa boa Curtam aí Essa música conhecida Vem com Josué Vem com Josué Luta em Jericó Ei Jericó Ei Jericó Ei Jericó Vem com Josué Luta em Jericó E as muralhas Luirão Vem com Josué Luta em Jericó Ei Jericó Ei Jericó Vem com Josué Luta em Jericó Luta em Jericó E as muralhas Luirão Hoje Deus te chama Para guerrear Sua vitória Você pode conquistar Se tiveres fé E ao Senhor louvar As muralhas Luirão Vem com Josué Luta em Jericó Ei Jericó Ei Jericó Ei Jericó Vem com Josué Luta em Jericó Luta em Jericó E as muralhas Luirão E as muralhas Luirão A Bíblia diz Que nos dias de Josué Jericó Era um grande obstáculo Para o povo de Israel Após sete dias rodeando a cidade Deram um grande prado De vitória E as muralhas Ruíram-se Suba os montes Devagar Que o Senhor Vai guerrear Seque os muros Para mim Pois Jericó Chegou ao fim Suba os montes Devagar Que o Senhor Vai guerrear Seque os muros Para mim Pois Jericó Chegou ao fim Vem com Josué Lutar em Jericó Em Jericó É isso aí, música bonita. Essa é a Vem com Josué. Legal. Essa música é de quem? É uma música do domínio próprio, domínio público, quer dizer. Ah, legal. É verdade. Essa música é muito legal. Eu cantava até quando era criança. Aqui vai tendo várias versões, né? Muito bom. Você que tá em casa, gente, adquire então o CD. Me ama, Tiago Vianna e Ministério Yehud. Já aprendi a falar, tá certo? Não vou errar mais. Gente, Deus abençoe. Lindo demais. Que vocês continuem nessa força, cantando pro Senhor Jesus. E que venha se expandir, pra que a palavra do Senhor chegue aí a todo mundo. Porque a gente que se dispõe a levar a palavra de Deus, a gente conta com a oração de você que está em casa. Então, pessoal, mais uma vez o contato de vocês. Fique à vontade. Pode passar. 11-9-7249-2141. Também é WhatsApp. Tá certo. Então, você vai aí poder convidar o Ministério pra estar aí na tua igreja. Quero mandar um alô a Sara. A Sara mandou um abraço pra vocês. Tá lá assistindo. Então, Deus abençoe. Sara, também Jackson, Vera, também tá assistindo. Lídia Olalha, um beijo no teu coração. A Lídia é uma benção. A Lídia também sempre nos dá umas dicas, sugestões. E sempre é muito bem-vindo, viu, Lídia? Daqui uns dias vem todos os cantores aqui. Eu amo a Lídia. A Lídia é uma benção na minha vida. E eu quero agora, olha, o programa vai passando esse tempo corridinho. Mas agora eu vou cantar, opa, vai cantar mais uma música pra você que tá em casa. Você vai aí mandando o seu WhatsApp, interagindo. Se der tempo ainda hoje, nós vamos aqui mandar o seu alô. Então, mande 0 operadora 11-99802-9198. Você também que quer me adicionar nas redes sociais, é facinho. Patrícia Marta 2. Você põe lá em algarismos romanos, porque o 1 já tá meio lotado. Então, às vezes, não consigo adicionar. Mas você põe Patrícia Marta 2 e me adicione. Vai ser um prazer ter amizade com você. Conhecer aí a sua pessoa do outro lado. Quantas amizades a gente tem feito. Pessoas que têm nos levado pra cantar em outros lugares, em outros estados. Pessoal da Bahia. Eu tô com uma saudade tão grande de vocês. Mas esse ano eu estou me programando. Vou chegar aí. Nina, uma querida, sempre lá me levando pra passear lá, conhecer Salvador. Ela, seu esposo, família abençoada. Pastor Enoque, Assembleia de Deus, lá em Simões Filho. Ele, sua esposa. O pessoal tão querido, tão breve, estamos chegando aí em Salvador. Um abraço ao pessoal também do Rio de Janeiro. Paraíba. O pessoal hoje conversando comigo. Estão sempre assistindo. Um beijo no coração de vocês. É com muito amor, viu? Que a gente está aqui fazendo essa programação pra você. Então, vamos cantar. Daqui a pouquinho a gente volta só pra dar tchau pra você. Quem conhece a Deus não tem por que temer Ele é o Todo-Poderoso Basta somente crer Se você é um escolhido Assim como eu Cante o hino da vitória Que o Senhor nos deu Eu sou escolhido por Deus Vou lutar, vou conseguir Não adianta o inimigo Se levantar contra mim Não vou parar, não vou temer Com Cristo sei que vou vencer Ele é o Dono do Poder Ele faz, Ele desfaz Ele manda, Ele é capaz Ele ordena e o vento lhe obedece Ele pode muito mais Ele é Deus Entre as nações Soberano é o leão da tribo de Judá Ai, daquele que torta o ungido Com Deus vai ter que guerrear Se você é um escolhido Se você é um escolhido Assim como eu Cante o hino da vitória Que o Senhor nos deu Eu sou escolhido por Deus Vou lutar, vou conseguir Não adianta o inimigo Se levantar contra mim Não vou parar, não vou temer Com Cristo sei que vou vencer Ele é o Dono do Poder Ele faz, Ele desfaz Ele manda, Ele é capaz Ele ordena e o vento lhe obedece Ele pode muito mais Ele é Deus Entre as nações Soberano é o leão da tribo de Judá Ai, daquele que torta o ungido Com Deus vai ter que guerrear Ele faz, Ele desfaz Ele manda, Ele é capaz Se ele ordena e o vento lhe obedece Ele pode muito mais Ele é Deus Entre as nações Soberano é o leão da tribo de Judá Ai, daquele que torta o ungido Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus É isso aí, escolhido por Deus E o programa está chegando no finalzinho Mas hoje eu estou na Assembleia de Deus Na rua Berlim 2321 Assembleia de Deus ali Jardim das Nações Estejam lá Culto de Jovens abençoado Hoje, 14 de março Às 19h, tá certo? Deus abençoe sua vida Semana que vem, sábado Tem muito mais Acesse www.patriciamarta.com.br E fique por dentro de todas as novidades Do programa Patrícia Marta Entre Amigos Deus abençoe Tiago Viana E todos do Ministério Ierud Que Deus abençoe a vida de todos